Destaque internacional, líder da Al-Qaeda procurado pelo FBI é morto em operação no Afeganistão. Vitor Brown. As Forças de Segurança Nacional do Afeganistão afirmaram neste final de semana ter matado Abu Mossem al-Masri, que seria o atual número 2 da Al-Qaeda. Ele estava na lista dos mais procurados pelo FBI, a Polícia Federal Norte-Americana, e foi acusado pela Justiça dos Estados Unidos de fornecer apoio material e recursos para uma organização terrorista estrangeira e de conspiração para assassinar americanos. De acordo com autoridades afegãs, a morte aconteceu durante uma operação especial na província de Ghazni, no leste do país, e um soldado das Forças de Segurança também morreu. Al-Masri era um dos líderes veteranos do grupo terrorista e teria trabalhado com Osama Bin Laden. O FBI não se manifestou sobre o caso.